E aí parceiro, tão aqui no Desafio Épico E aí parceiro, tamo aqui pra fazer o Desafio Épico pra vocês Isso mesmo, e tem até como dado especial Convidamos um ator conhecido mundialmente, você é fã desse cara Pode entrar aqui É assim ó A gente trouxe o... Oi É assim? Duas palavras já Acho que tô no esquema Você no esquema precisa de um detetive pra te achar nele O canal dele tá na descrição que ele me emprestou o microfone dele A câmera dele pra gente gravar dele no canal secundário Então é nóis Greg, isso mesmo, isso mesmo Greg Agora a gente vai fazer o desafio mais épico que você vai ver hoje Ou nesse minuto agora Então rapaziada, primeiro desafio épico que vai ser Vai ser o desafio do canto falado Como que é Greg? Você vai chegar e vai falar assim Eu vou estar no canto superior direito Só vai ganhar ponto se você sentar no canto que você falou, entendeu? Canto superior direito Canto alto Você canta alto? Não Ah! Eu não sei cantar Tá, pronto Já vai Vamos Estamos suando Vai suando Então é isso Vamos agora Já deixa seu like aqui que meu cabelo tá ridículo Quem acha que tem que rapar meu cabelo Tenho aqui um É aqui, cara É aqui, cara Então é isso Vamos começar logo que é enrolado demais Deixa eu fazer também Não Eita p*** Primeira batida, vou bater no canto ish Canto direito dele alto Vai Greg Eu vou chutar no canto esquerdo rasteiro Drag, drag Eu vou pular Eu sou boleiro Quase, tipo Vou falar no canto baixo direito Você vai falar, mano? Vou chutar lá Então parceiro Vou colocar no canto direito, meu direito Demorou? Vai Embaixo Vai Greg Que desgraçado Eu vou chutar aí no Greg Vou chutar no canto esquerdo e baixo P*** Vai ter um jogador aqui, vai jogar por cima Pode chutar com a esquerda ou com a direita Vai ter dois chutes Olha A esquerda e a direita Opa Vai Vai, hein? Para de olhar pra trás Dá mal medo, tio Joguei certinho, o cara tá reclamando Estão no jsemor Estou mal顆 É que ele me suyour Ô Greg, me lhe explica, ok que você fez agora Como você falou esse gol? Não, agora é que tipo Eu vou roubar essas coisas. Vamos! Será que eu vou ganhar? Rapaziada, só não ganho duvido, hein? Mas desafio, eu sou o pai. Vamos! Isolado! Que retardamento ambiental. Isolados! 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 Tranquilidade, rapaziada! Tranquilidade! Vou empatar. Eu prometo pra vocês, meus queridos amigos. Você joga muito pra frente, seu arrombado. Não dá pra pegar. Segundo chute. O Chimita tá ganhando dois pontos. Eu e o Greg tamo empatado com nada, vai. Você quer mais perto, né? É, mais perto e mais alto. Rapaziada como esse. Não fizeram nenhum gol, vai ser morte súbita. Cada um vai ter um chute alternado assim pra ver quem vai ganhar. Você começa, vai Greg. Tá na hora de matar o jogo, hein? É sério, vai. Não, não valeu, não. Não valeu. Não valeu. Eu sou famoso por nunca ter perdido um pênalti. Pô, não valeu e encheu a deda, né? Óbvio que vale, meu Deus. Porra, mas... É como se fosse um castigo. Como esse é meu desafio, eu quero escolher a ser o primeiro a bater. Lembrando, time, que são três chutes pra cada. E se empatar é mata-mata. Vamos lá. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Tá fazendo muita pressão. Ah! Ah! Quem diria, hein? Pode dar deslike que eu deixo. Que deslike que eu conheço é doido? Aconteceu um ato histórico. É like, like, like. Vou meter foguete no Greg. Vou estourar a cabeça desse cara. Tio, eu já tô chegando e fomei. Vou bater a calma. Vou bater a calma. Vou bater a calma. É um porquê que não vai bater a calma. Vai bater. Vai bater. O cara é muito chato. Caiaba. Bu! Bu! Caiaba, lu. E é que não vai bater a calma. O cara é muito chato. Não vai bater. Que p***. Não vai bater. Toma, eu creio que já enrolou demais. Vamos! Tchau! 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 Que golás. 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 Só eu que errei, mas vamos lá. Se ele pega, eu dou uma mortal, amigo. Uma mortal, peraí, deixa eu dar uma mortal. Mais um chute meu, vou fazer mais um gol, porque agora eu treinei muito pênalti lá no soccer game. Vamos! Um cantinho, moleque! Para bater fraco. Fiz o que eu pude, vamos ver agora se alguém errar, pelo amor de Deus. Agora o Caio que acha que vai pegar meu pênalti. Vamos! Eu fui desequalizado. Caralho! Era conseguir assim e fazer assim? Caralho, a câmera pegou a bateria. Era muito simples, eu errei. Ai, quase. Vamos! Se eu fizer, eu ganho mais desafio. Vamos! Uma pessoa muito pequena. Rapaziada, ganhei mais um desafio hoje! Ganhei um gol em gol, ganhei esse aqui agora de novo. Por que eu sorri do desafio? Eu perdi pênalti. Perdeu pênalti. Então, meu parceiro, com nossas redes sociais, com toda a próxima tela aí, segue o Instagram, o Instagram, o Instagram e o Instagram, o Instagram e o Instagram, o Instagram e o Instagram. Eu gostava mais dele quando ele era calado. Não, não, ele me prefere agora. Eu estou mais... Hablando... More... English... Peraí, eu tô fazendo um bagulho. Não... Ai...